A Cabo Verna Top hoje ali na Brockton, junto com o Tony, que acaba de fundar uma equipa de futebol para ajudar crianças ali na Brockton. Tony, como que surge a ideia de criar uma equipa de futebol? Boa tarde a todos os telespectadores de Cabo Verna Top, que motivam para fazer um time, e para fazer amigos, alguém que corta o cabelo na barbershop, incentiva a maneira de fazer uma atividade de rua, por isso que fazem esse time um polo nome Bravense. Para o modo Bravense, é só Bravense, só Dias de Brava, está jogando ele? Não, é tudo alguém, de toda a ilha de Cabo Verde, está jogando ele. O problema é que um polo Bravense, para o modo Medi-Brava, um crepou pelo nome, porque a gente manda por um nome diferente. E qual é a faixa etária de pessoas que estão jogando na boa equipa? 17 até 25, mais ou menos, ou 17 até 20, 21, mais ou menos. De não fazer algum jogo? De não fazer algum jogo, de não ser na primeira jornada, de terminar, de não ganhar alguns jogos. Não, não sei, não creio, foi aqui, exame, primeiro ano, mas próximo ano, foi a mata ser melhor. De não ser na Laza, ou são jogos amigáveis? Não, não são jogos amigáveis, nós liga, é sã de liga, é calada, é sã de liga, e não tem show, alguém que estava olhando, mas no domingo, no domingo ele ser melhor. E agora, você tem uma festa já no dia 9, para o lançamento oficial das equipas, não? Sim, também tem uma festa dia 9 de julho, ali, de ali duas semanas, também tem uma festa que é para a ingressão de fundo, que é para não comprar uniforme, para não comprar água, que é para todos os rapazes no campo, e mais coisas, mais. Já é a próxima semana, não? Dia 9 é a próxima semana? Sim, não, dia 9 é a próxima semana, no Ideal Club, no Isto Biduara, tem que ser de venda nos rapazes, nos jogadores e nos amigos, e não tem um jantar com o Tony Bacabrabo, que está lá conosco, toca conosco, e um jantar serve-serve. Um jantar, o único que nos põe para a equipe Bravense, e também isso vai lançar em umas páginas lá, nas páginas da internet, não? Sim, nós temos um website FC Bravense, que nos lança naquele dia, que é para nós, os jogadores, tudo na website, e nós põe mais coisas, e nós põe mais atividades e notícias também, para modificar um website oficial, profissional, que nos faz Bravense. E qual é que é o objetivo principal dessa equipa? O objetivo principal é que é para fazer com um objetivo, para entrar meninos de rua, para entrar meninos de rua, para fazer atividade para meninos que ficam na rua, abandonados, sem nada, fazem, e no nosso objetivo é sim fazer fundo, que é para não apoiar meninos no Cabo Verde, porque não sabe, mas tem que ter meninos no Cabo Verde, que talvez cada um pode ter um bota, cada um pode ter um camisal, cada um pode ter um uniforme de futebol, que eles podem fazer o próprio time na Cabo Verde. Ok, Toninho, obrigado por estar conosco na Cabo Verde, deixo nosso microfone, abrindo-se por também, mas um beijo para lembrar pessoas, me dê no próximo sábado, na Dia Club, que é o jantar, e também pode deixar meu contato, pessoas que querem ter contato com o bolo, talvez alguma pessoa se crediu, que entra na equipa, que apoia. Sim, se quem é pais que tem filhos que estão tendo de jogo, mesmo que estão tendo de jogo, que hoje é mais seus filhos que têm muita atividade na casa, eles podem mandar na minha, ele vai entre papel, ele vai se na ficha, ele vai jogar conosco, e ele está sendo, ainda tenta levar-nos num caminho melhor, que é para entrar na rua, para que caia no problema. Obrigado. Obrigado, a gente espera tudo nosso, dia 9 de julho, ali, na próxima semana, na Ideal Club, o meu contato é 401-487-4449, nós chamamos na barbaria, um ticket de venda, 20 dólares, não tem um serve-serve, nós podemos ir, nós vamos divertir, para a criação de fundo, para nos ajudar, nós meninos de Cabo Verde.